Olá, ferrenhos. Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lovaine Massena e estou aqui com o meu co-host William Vitor. Tudo bem, William? Oi, Lovaine, tudo bem? E hoje nós temos o prazer de receber a Simone Maiara. A Simone que é Mestre em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza e atualmente é gerente de relações institucionais na Ágora Assuntos Públicos. Tudo bem, Simone? Olá, tudo bem, Lovaine? Tudo bem, William? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Adoro o Damas de Ferro. É sempre um prazer participar de mais alguma coisa com vocês. E hoje nós chamamos a Simone para falar um pouco sobre... A Simone, ela trabalha como lobista, né, Simone? Exatamente, a gente vai explicar isso. Então, eu sou lobista e eu gosto até de dar uma ênfase nisso, acho que ninguém fala com tanto prazer o que é, o que faz, porque existe um peso muito grande na palavra, não só no Brasil, a gente vê isso em outros países também, mas a ideia de que lobby necessariamente é uma atividade criminosa ou ligada a coisas erradas, ela é muito forte no mundo inteiro e é uma grande mentira. E eu falo isso com todo esse peso porque, além de achar que isso é uma mentira e isso deve ser desmentido, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. O lobista nada mais é do que a pessoa que faz ali o meio de campo, que faz a conversa entre o setor produtivo, entre o mercado o lato senso e o poder público. Em um país como o Brasil, que é um país extremamente estatizado, né, um país extremamente regulado, legislado, essa função ganha ainda mais peso, porque a gente a gente tem o trabalho de, primeiro, traduzir dois mundos que são muito diferentes, são idiomas completamente diferentes, timings diferentes, raciocínios diferentes. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto, essa profissão de traduzir esses mundos um para o outro e também de, e aí a gente tem os outros nomes, né, tem os ramos, assim, então tem gente que chama de advocacy, por exemplo, quando você está trabalhando não para uma empresa específica, mas por uma causa, enfim, mas em um país com um peso de regulação e um histórico, uma estrutura, tanto quanto promíscua, né, a gente tem um fisiologismo, a gente tem uma linha entre o público e o privado, que é uma linha muito tênue, eu acho que essa função, pelo contrário, não deveria ser tão, ter um nome tão maltratado, eu acho que ganha mais importância ainda. É, o termo lobista, ele tem um peso, como você trouxe, né, muitas vezes de forma pejorativa mesmo. Eu confesso que quando eu te ouvi pela primeira vez na conferência do Instituto Damas, e quando você falou que era lobista, eu peguei, eu estava, quando você não estava prestando tanta atenção, eu me liguei, assim, pensei, como assim, uma lobista falando que é lobista de forma tão clara? Porque a gente tem aquela imagem, não sei se de séries, filmes, de que é uma coisa, assim, por baixo dos panos, algo muito pejorativo e tal. E o que que te levou a trabalhar com isso, Simone? Então, eu acho que, assim, tenho... Eu brinco que eu fui preparada para esse trabalho a vida inteira sem saber que eu estava sendo preparada para esse trabalho. Desde criança, de criança mesmo, eu gosto de política, eu acompanho o jornal, eu lembro na época da invasão do Iraque, que tinha a Condoleezza Rice, vocês não vão lembrar, vocês são jovens, que era a secretária de Estado americana na época, e era uma mulher super forte, e eu lembro daquela imagem, eu lembrava, eu olhava aquilo e falava, gente, eu quero ser isso. Então, eu sempre, sempre, sempre gostei muito de política. E aí eu fiz direito, em algum momento da minha vida eu quis ser diplomata, fui fazer direito por isso, em Fortaleza não tem faculdade de Relações Internacionais, que é o que as pessoas costumam fazer para ser diplomata. Durante a faculdade me desiludi, mas continuei na parte de pesquisa de direito internacional, e direito internacional, relações internacionais, eles têm uma base muito grande na ciência política, e na história, em alguma medida. E eu sempre estive por ali, academicamente, e já dei a informação que eu fiz faculdade, minha vida acadêmica foi toda em Fortaleza, e de fato essa figura de alguém que trabalha com política, ela não existe tão claramente quanto é aqui em Brasília. No mestrado, que é meu mestrado era em direito constitucional e teoria política, foi que eu conheci o mundo de um trabalho com política, assim. Então, a coisa, por exemplo, dos consultores, eu falei da Condolisa, que é a minha musa, junto com a Tátia, que é a inspiração do Damas, mas aí eu vi que ok, então você pode se preparar para trabalhar como consultor de alto nível, que a gente chama. E aí depois eu fui descobrir que você pode fazer isso, inclusive, para o privado, né? Que a gente tem essa imagem também que política é só público. Não, existe essa coisa do lidar com a política. E aí eu entrei no Atlas, que era um grupo de estudos liberal no mestrado, eu fui coordenadora do Atlas, e aí comecei a conhecer Rodrigo Marinho, que é um cara que é cearense, coordenou, acho que um dos maiores grupos de universidades liberais, que era o Dragão do Mar, na Federal do Ceará. Conheci Rodrigo, conheci tudo isso, foi naquele momento, eu entrei no mestrado no final de 18, isso foi 19, então foi num momento em que os liberais saíram da toca, né? Não era mais palavrão dizer que você era de direita. Então, dentro desse contexto, eu comecei a procurar vagas aqui em Brasília, e aí estava ressurgindo, ela já existia, mas ainda estava meio... não estava tão ativa, que era a Frente Parlamentar pelo Livro Mercado, e aí vim, fiz a entrevista, acho que em um mês, eu já estava aqui para morar, e aí as coisas vão acontecendo, saí de lá para uma outra consultoria, que aí é um mercado enorme, um mercado aquecido, um mercado vivo, que está sempre precisando de mentes agitadas, e aí fui para uma outra consultoria, que chama Think Brasil, incrível, fiz amizades, trabalhei para caramba, e agora eu estou na Ágora, que é uma consultoria América Latina, que aí já é uma outra pegada, que é você trabalhar, fazer essa tradução mesmo, né? Que você tem que traduzir para espanhol, assim. Então, você vê que é um ramo que, por mais que soe pejorativo, e assim, e não é só fora, tá, gente? Eu já vi muita gente dentro do ramo que acha feio falar que é lobista, e que chama de outros nomes, mas você vê que é um ramo que é enorme, né? Assim, você vê, eu passei por três experiências muito diferentes sendo lobista. Nas três, eu fui lobista. E como é que funciona o trabalho do lobista no Brasil? Então, ao contrário que as pessoas pensam, o lobby não é crime. Mob não é crime, vamos deixar isso muito claro. Mas não é uma profissão regulamentada. Eu, Simone, aqui a minha opinião é uma pessoa física, eu particularmente acho isso até bom, em alguma medida, porque a gente sabe que muitas vezes essas regulamentações funcionam para criar algum tipo de reserva de mercado, ou barreiras de entrada à profissão que não agregam à profissão. Então, assim, é diferente você ter, sei lá, um médico que precisa de certas coisas, porque se ele cortar errado, ele mata alguém. Essa não é uma profissão que, a meu ver, necessite de certas barreiras. Então, acho que do jeito que está, está bom. Mas uma coisa que a regulação faria seria tirar essa dúvida. Talvez as pessoas achassem menos que era crime. Então, hoje é assim que funciona, vamos dizer assim, oficialmente. É o meu KINAI, não é lobista. Então, a gente fala que é, por exemplo, que é PJ, você fala que é da consultoria, enfim, que de fato é. Então, hoje funciona assim. No Brasil, a gente tem, como eu estava falando para vocês, um mercado muito aquecido, gente, de verdade. Toda semana tem paga. Então, a gente tem as consultorias, que são essas empresas que são contratadas por outras empresas, por terceiro setor, para fazer essa tradução. Então, a gente tem o lobby corporativo. Então, grandes empresas, elas costumam ter setores. Setor de relações institucionais, relações governamentais, assuntos públicos. Por exemplo, a consultoria que eu estou agora, nos outros países, ela chama Public Affairs. No Brasil, a gente decidiu, a gente não, meus sócios, decidiram tratar em português mesmo, que esse negócio de ficar falando inglês, eles acham meio brega e eu acho um pouco também. Então, ficou assuntos públicos. Mas tem também o pessoal do Public Affairs, que é uma coisa um pouco mais comunicação com política. Então, os espaços são esses. Você também tem outros espaços, como, por exemplo, as frentes parlamentares. Para quem acompanha política, vê que as frentes parlamentares estão ganhando muita força. A gente teve dois ou três grandes movimentos políticos recentemente que foram feitos por uma união de frentes parlamentares. Você pode trabalhar para uma dessas frentes parlamentares, como eu já trabalhei. E você pode trabalhar com o Advocacy, que é o lobby bonitinho. A gente brinca que quando você faz lobby para salvar as baleias, para abraçar árvores, chama de Advocacy. Quando você faz lobby para a indústria do cigarro, para a indústria do álcool, aí você faz lobby, entendeu? É uma coisa do mal. É, salvado. Mas o Advocacy é isso também. Também é essa coisa da defesa de interesses, mas aí você tem o interesse de causas, de ONGs, frente aos poderes públicos. Então, assim, os formatos hoje são mais ou menos esses. E dentro desses formatos, você tem outras formas também. Você tem muitas atividades, que também é uma coisa que eu acho que, para quem assistiu muito House of Cards, Scandal, recomendo. São séries ótimas. Mas nem todo dia é tão animado daquele jeito. Uma grande parte do lobby, de todo mundo que trabalha com política, envolve o estudo. Por isso que eu digo que, às vezes, criar barreiras pode ser muito negativo. Porque, assim, eu tenho colegas das mais diferentes formações e todas agregam muito. Então, você tem jornalista, você tem o pessoal do direito, o pessoal da ciência política, relações internacionais. Uma outra coisa que é muito interessante, por exemplo, no agro, você tem muita gente que é do agro raiz, Então, o cara é engenheiro agrônomo, às vezes é químico, entende muito do assunto e aí agregou essa parte do conhecimento político e tal e vira lobista do agro. Então, eu acho que esse é o tipo de barreira que faria mal. E é isso, assim. Então, você tem funções também muito de pesquisa. Agora, eu estou mais nessa função. Nos meus dois outros trabalhos, eu era muito mais uma menina de congresso, eu era muito mais House of Cards, Scandal, sem as partes de, enfim, ilícito e casos com... Com o presidente. É, casos com o presidente. Não faço questão alguma. Essa a gente deixa para a Janja. Muito obrigada. A Janja está fazendo esse trabalho muito bem. Mas... E aí, esse trabalho, a gente fala que é o trabalho de fronte, que é o trabalho de negociações, longas negociações, longos acompanhamentos de votações, você tem uma necessidade de algumas habilidades muito humanas, assim. Então, você tem que aprender a ler gente, porque negociação é um trabalho muito mais humano que qualquer outra coisa. E aí, você precisa de um BEC muito legal. Quem que é o BEC, assim? É o pessoal que vai saber a vírgula do projeto de lei, sabe? Que vai entender... E aí, não falei, mas economistas. A gente tem economistas incríveis. Porque o cara tem que ler aquilo e entender que aquilo tem uma consequência. Porque, gente, que é uma coisa que eu acho que no Brasil acontece muito, assim. Tem uma figura, assim, que chama na ciência política, que é o voluntarismo. Que no Brasil tem demais. Então, assim. Vamos falar um caso real, recente. Show da Taylor Swift. Aquela moça, uma criança, super jovem, infelizmente faleceu. Uma tragédia. Ninguém aqui tá dizendo que isso não é horrível. Na semana seguinte, segunda-feira, tinha uns quatro projetos de lei pra... Sei lá, assim. E aí, você vê as coisas mais... Proibir show quando tu faz muito calor. Obrigada. Obrigada, sessão de água. No show que tá muito calor. Por quê? Porque no Brasil, em todo lugar, tá? Mas o Brasil, pela nossa herança latina, a gente pode... Aí o lado professora vem e eu fico horas falando disso. Mas é uma herança nossa. Esse voluntarismo, entendeu? E aí as pessoas querem mostrar. Todo mundo sabe que esse projeto de lei talvez nem seja tão útil. Por que eu tô falando isso? Porque se você não tem uma equipe tecnicamente muito preparada, esse tipo de absurdo vai... Vai passando. Então, você precisa ter uma equipe que lê as coisas e sabe as consequências daqui. Porque a gente sabe que é um dos grandes problemas da política, né? E da política do Brasil. Então, assim... Eu tive uma ideia e não faltam exemplos. O Gilson Marques, que é um deputado novo, muito legal, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala... Entra no site da Câmara e aí lá, na busca dos projetos de lei, coloca qualquer palavra. Palavra que vier na sua cabeça. E você vai ver que tem alguma coisa. Eu lembro que ele fez isso, acho que num podcast, uma vez. E a pessoa falou, sei lá, a camiseta. E aí ele digitou lá camiseta e tinha projeto para proibir entrar de camiseta na padaria. Então, assim, isso é o Brasil. E por que eu estou falando isso, William? Para valorizar mais um pouquinho a minha profissão e dizer que ter equipes bem preparadas e ter gente fazendo tantas coisas diferentes é muito importante para a gente ter um ambiente... Aqui eu estou dando muita ênfase no legislativo, mas um ambiente político melhor e mais saudável. no fim, eu só queria fazer lobby da minha profissão. Era isso. Eu ia justamente perguntar para você quais são os pontos cruciais para se atuar nesse ramo. Puxa, tá. Pontos cruciais. Vamos pensar. Ai, essa foi difícil. Eu acho que o primeiro e aqui, como eu contei para vocês, eu comecei a trabalhar com política, eu entrei na política como alguém que trabalha com isso, por meio de um grupo de estudo liberal. Então, inevitavelmente, acho que alguns dos meus valores já estão ditos aí. E eu acho que é crucial trabalhar com isso, você ter uma visão muito clara dos seus valores. Aqui eu digo, para você ter uma carreira longa e próspera e também pelo que eu acredito que é a função de cada pontinho, cada um aqui, cada um, para fazer uma sociedade melhor, assim. Então, ter uma visão clara, ter valores retos, assim, porque também se o seu valor for, sei lá, ficar rico a qualquer custo, não vai ser muito legal. Então, ter bons valores, assim. Até porque é um meio no qual a corrupção, ela está sempre a um estalo de debos, assim, a verdade é essa. Então, ter essa clareza de valores, ter valores retos é muito importante. A segunda coisa é ter uma mente ágil, porque é um meio muito dinâmico e que te exige uma capacidade de absorver informações, mas também conectar pontos, assim. É uma coisa que eu sempre admiro quando eu vejo o pessoal mais antigo, quando você conversa com o pessoal mais velho, assim, esses senadores das antigas, sabe, esses políticos mais velhos, a memória deles e a capacidade de ligar os pontos, porque no fim é isso que vai acontecer. Então, ano passado, fulano falou do assunto tal. Eu preciso lembrar disso e ser capaz de conectar essa informação ao projeto de lei que saiu hoje. Você estava perguntando, por exemplo, como a gente atua. Uma das coisas que é a minha parte favorita é montar estratégia. Então, assim, eu tenho que convencer as pessoas sobre um ponto. Eu preciso saber mapear. Então, eu tenho que saber que ano passado o Gilson falou do projeto da camiseta. Essa capacidade de ligar informações ela é muito importante, assim, e ela faz a diferença, sabe, entre os profissionais, assim, e vai soar super clichê isso, tá? Mas é muito verdade. Você não pode ter preguiça de estudar, assim, e isso é uma outra coisa. Quando eu ficava mais tempo no Congresso, agora, como eu disse, eu estou mais numa parte mais de, que a gente chama de inteligência política, então, mais gerando material do que lá nas negociações, diretamente. Quando eu estava nessa parte do front, as pessoas acham que é só aquela parte legal, sabe, que é só o house of cards, assim. E não é, você não pode ter preguiça de estudar e de aprender, assim. Tipo, saiu, sei lá, relatório da reforma tributária semana passada com muitas e muitas páginas. Se você não gostar de ler, se você não tiver saco para pesquisar, porque ninguém sabe de tudo, você fica para trás, assim. Acho que em tudo na vida. Eu defendo, isso eu defendo para tudo, mas eu vejo isso diariamente no trabalho, sabe? Se você não gostar de aprender coisa nova, se você tiver alguma restrição, realmente você não vai durar, porque a gente tem que aprender coisa nova o tempo inteiro, porque esse povo inventa coisa nova o tempo inteiro. Então, é isso. Olá, Ferrenhos. Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? no YouTube, Spotify, Instagram e, principalmente, nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela? Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba institutodamasdeferro. Quando você diz ali no início que o trabalho do lobista em tese é traduzir e fazer os dois setores conversarem. Traduzir quando você diz que é pegar aquela lei e você trabalha, às vezes, para um setor específico. Ah, um exemplo, o setor farmacêutico. E tem uma lei que é muito ruim, por exemplo. Acho que teve uma lei uma vez, não sei se passou ou não, mas na época que eu trabalhava em farmácia, é uma lei para colocar uma cruz verde. Acho que teve para em todas as farmácias tinha sobriaturidade e tal. Sei até que eu não tenho a ideia, porque na Europa é assim. Alguém viajou, viu, achou bonito, voltou e fez uma lei. E eles não entendem o custo que isso vai gerar para uma farmácia, às vezes, de uma cidade minúscula. Então, o trabalho do lobista é ir lá e mostrar para o político que essa lei é ruim ou que vai atrapalhar aquele determinado setor. Seria mais ou menos isso? Traduzir a necessidade do setor para a classe política? Exato. Eu acho que assim, você deu o exemplo perfeito. Eu consigo ver a criatura viajada, viajando e achando que legal, né? Olha só, aqui todo mundo... Eu consigo imaginar alguém fazendo isso. Mas é exatamente isso, porque o papel aceita tudo. A verdade é essa. E eles podem propor... E assim, eu não sou contra isso, tá? Só quero deixar claro que isso, inclusive, essa liberdade é o que faz um legislativo livre em uma democracia. São representantes do povo. e é isso. A qualidade desses representantes, a gente pode questionar, mas eles são representantes e foram votados. Então, ter esse poder é isso. Só que, a verdade é que muito pouca gente ali senta e estuda para fazer um projeto de lei. E para entender, antes de propor, quais podem ser os possíveis impactos e se aquilo faz sentido. isso é uma coisa também que eu acho que tem que desmistificar. A gente tem uma cultura no Brasil de falar muito mal de político, né? E, de fato, tem muita gente ali que, assim, não tinha condições que estar ali. Mas tem muita gente estudiosa, tem políticos muito bons, tem gente muito preparada e que estuda muito antes de propor essas coisas. E nessa hora o lobista também vai. Nessa hora você senta e leva todos os dados daquele setor, explica os impactos, explica como fazer aquilo. Mas um outro trabalho de tradução também, Lohain, que é super importante, é explicar os tempos. Porque as motivações, aí se tiver economista assistindo a gente, vai saber o incentivo, né? Incentivo é a base da economia. As motivações são muito distintas. Eu trabalho agora, por exemplo, para uma empresa que é grande, a gente tem clientes que são multinacionais. Então, assim, o tempo do raciocínio deles é o tempo do lucro. Então, assim, se eu estou olhando para uma coisa que não vai dar certo, você descarta, porque insistir naquilo é perda de dinheiro. O incentivo do mercado é o dinheiro. O incentivo da política, ele é outro. O incentivo de um político eleito é voto. Por isso que às vezes a gente vê umas coisas absurdas, mas aquilo pode gerar voto. E a moeda daquele cara, o que mantém aquele cara no emprego dele, é isso. Eu acho racional, assim. Eu vejo um racional nisso, entende? Uma lógica, né? É, existe uma lógica. E é essa lógica que muitas vezes é difícil traduzir principalmente para o mercado. É muito difícil, às vezes, para o mercado entender a lógica da política, assim. Entender que uma coisa é boa, faz sentido e não foi para frente. Por quê? Porque talvez ela incomode alguém e entende, assim. Então, essa tradução também da lógica dos dois mundos um para o outro, ela é muito importante, assim. E ela, mais do que até os efeitos que algo pode ter, possa ter, essa tradução é a que costuma dar mais trabalho, assim. Costuma ser a mais importante, na verdade. E quando você faz a tradução de um projeto de lei, isso acaba gerando algum conflito com o político? Ou, por exemplo, quando isso de alguma forma é divulgado para a mídia, acaba gerando algum mal-estar? Não sei. Você pode dizer? No seu ambiente ali do trabalho e tal, no Congresso em si. Eu acho que eu entendi o que você quis falar e isso é uma parte muito importante. Lembra quando eu falei que a gente lida com humanos? Você tem que saber como fazer com o humano? Isso é uma parte muito, muito importante da construção de uma estratégia. Então, a gente tem, por exemplo, lá na reforma tributária, a gente teve um caso desse de um setor que não foi atendido no que queria. Os políticos que foram mapeados, que a gente achou que poderiam ajudar. Eles, enfim, o cálculo político que eles fizeram não contou com esse setor especificamente e aí, por isso, eles não foram atendidos e eu acho que não é que cria um mal-estar, não chega a ser um mal-estar, mas nem todas as vezes a gente vai querer a mesma coisa. Só que tem um dito que eu ouvi no interior, isso não é zero ciência política, não foi nenhum grande autor, foi um dito que eu ouvi de um advogado de vários políticos do interior do Ceará, que ele fala que na política a única raiva que existe é a última. Então, assim, você não me atendeu num projeto há dois anos, esquece. A raiva da semana passada é a que existe ou a amizade da semana passada é a que existe, sabe? É muito difícil você ver rompimentos na política. e aí as pessoas às vezes se impressionam, né? Nossa, fulano e fulano se odiavam. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem lula com o vício alquimio. Eu acho que a partir daqui eu não preciso falar nada. Então, assim, é muito difícil você ter rompimentos totais, porque a verdade é que as pessoas podem precisar, e é que não num sentido utilitarista baixo, menor, mas pode acontecer. Então, não lembro de nenhum mal-estar desse tamanho, mas às vezes as vantagens divergem, acontece. E uma coisa que eu acho interessantíssima nesses casos, essa necessidade de manter as pessoas perto é tão grande que já aconteceu de a gente conversar com o deputado, pedir para ele se posicionar de tal forma e ele ligar e falar olha, não vai dar, eu tenho, enfim, o pessoal do outro lado, né? Que às vezes você está em causas que tem. O pessoal do outro setor veio falar comigo, eu acho que os argumentos deles são mais relevantes e não vou poder votar com vocês dessa vez. E ok, a gente se vê na próxima, é tranquilo. Isso é bem House of Cards, isso é tranquilo. É, o pessoal tem, é isso que eu ia perguntar para você, geralmente quando você está em um setor defendendo um interesse vai ter, às vezes, o contraponto. Não é sempre que isso ocorre, mas às vezes vai ter, tipo, não sei se é um exemplo, mas, ah, o taxistas quando eles tentaram impedir a vida do Uber e tal, provavelmente tinha alguém tentando que essa regulamentação não fosse feita. Então, tem esses dois setores? Tem, e eu acho que você deu um belíssimo exemplo, assim, isso acontece todo dia, mas eu acho que esse é um exemplo que está muito na vida das pessoas, né? E é exatamente isso, e não é uma parte dos casos, na verdade, acontece. E quando não é o setor especificamente, pode ser, por exemplo, governo e oposição, porque você pode estar defendendo uma ideia que, às vezes, nem desagrada tanto um outro setor do mercado, mas que vai fazer, por exemplo, com que o governo tenha que gastar mais ou que influencie em alguma política pública do governo que já existe, ou mesmo que é uma política pública contrária ao que o governo quer. Uma que eu lembro agora, eu não trabalhei nisso, mas eu acompanhei, mentira, eu trabalhei nisso pelo livre mercado, exato, porque depois a discussão se estendeu e eu não acompanhei mais, que era o ensino de educação financeira, né? Educação financeira entrar no ensino básico do Brasil e tal. E essa é uma política pública que, assim, você não consegue pensar em alguém que vai lá e vai, tipo, pedir para as pessoas não terem educação financeira em um país que você tem mais gente apostando no tigrinho que com poupança. Não sei se vocês viram esse estudo que saiu recentemente. A gente tem um país que apostas já são 1% do PIB, assim. Então, talvez a gente precisasse de educação financeira nas escolas. Mas o ponto contrário a isso veio do que na época era a oposição, que eram os partidos de esquerda e agora é o governo. E aí o ponto contrário deles é completamente absurdo, que eu gosto muito desse argumento. E eu sei, a Fernanda Belchiona, uma deputada do Rio Grande do Sul, que eu lembro desse discurso dela, que ela disse que ensinar a educação financeira nas escolas públicas é um jeito de fazer o pobre se contentar com ganhar pouco e abandonar a luta de classe e não tentar vencer a burguesia. eu amo esse argumento. Eu nunca esqueci, eu acho que tem, sei lá, uns 3, 4 anos que eu ouvi isso. Eu nunca esqueci, porque eu achei um argumento tão horroroso. Mas é isso, então a gente, você não tinha, sei lá, associação das escolas contra isso, não. Mas você tinha naquele momento uma oposição ferrenha e acabou... Ideológica. Ideológica, assim, zero estudo, zero número, zero nada. Então isso acontece também, assim, o contraponto ele pode vir de vários lugares e dependendo do assunto o contraponto pode vir inclusive internamente. A gente vê isso acontecer agora menos, assim. Não, na verdade agora a gente está tendo isso no aumento da licença parental. Eu converso muito com o pessoal que faz advocacy, é uma ONG que faz advocacy pelas famílias, inclusive eles são super legais, depois eu te mando contato, acho que super combinaria eles virem aqui falar. O Rodolfo, que é o diretor executivo deles é um querido e eles trabalham com números, com dados, assim, é muito legal, muito séria. E eles estão defendendo o aumento da licença parental no Brasil, na verdade da licença paternal, a da mulher já está na série T, mas a do pai é muito curta, a licença paternal no Brasil é tipo cinco dias e eu estou doida para ter filho logo, então eu estou muito por essa causa. Mas eu conversando com ele, veja, ele é uma ONG que tem um viés muito mais conservador e tal, e quem está apoiando a pauta e quem está brigando com eles, os principais envolvidos é o pessoal do PSOL, porque ideologicamente a coisa do tirar o fardo da mulher, igualdade de gênero e tal, e dentro da direita brasileira, que também eu acho que direita e esquerda no Brasil, a gente tinha que repensar porque o Brasil é tão maluco que nem isso dá para constar. O nosso é muito misturado, mas você vê, por exemplo, o Partido Liberal, eles ficaram um pouco, alguns parlamentares ficaram um pouco desconfortáveis de trabalhar nesse tema, porque eles acreditam que isso pode ser mais um fardo para o empreendedor, ao fazer isso você está colocando mais uma obrigação para o empreendedor e aí você mexe com uma parte da economia que eles não estão muito confortáveis, só que você vê que hoje a gente tem uma bancada grande que se diz conservadora e essa tecnicamente é uma pauta da família, porque você melhora a qualidade de vida da mãe, você melhora o convívio familiar, é por isso que eu digo que o Brasil não tem esquerda e direita, porque a gente não sabe o que é liberal, o que é conservador, a gente acha que ser conservador é não gostar de gay, é um país... É, assim, então é esse tipo de coisa, sabe? É por isso que eu digo, o contraponto ele pode vir de onde você não espera e o apoio pode vir de onde você não espera também, então o pessoal do Family Talk está lá com a galera do PSOL lutando pelo aumento da licença paternal, olha que curioso, né? E geralmente a gente vai falar do conservador, isso? É, porque como eles são uma ONG que trabalha pela família nesse conceito de a família enquanto unidade básica da sociedade, se você trabalhar por políticas públicas por ela, consequentemente você vai estar trabalhando por uma sociedade melhor, só que trabalhar... E aí, conservador e liberal, né? Uma das diferenças básicas. Tudo bem, por exemplo, se eu tiver um pouco mais de... se eu tiver me metendo um pouco mais na legislação trabalhista, se isso é para o bem da família que consequentemente vai ser para o bem da sociedade. Então eles são uma ONG que não é uma coisa cravada, mas muito naturalmente eles têm um viés mais conservador, principalmente se você pensar que a esquerda teoricamente a família é a primeira opressão, né? Eu nunca lembro se foi Marx, Hegel, mas a primeira instituição opressora é a família, então... E os caras estão super apoiando a família, então... Gente, é Brasil, isso é outra coisa, você não morre de pé de ver esse trabalho, isso é uma coisa que eu garanto. E o trabalho de vocês muda muito quando tem um governo de esquerda para quando tem um governo de direita? Sim, é... muda, muda porque mudam mudam o mapeamento, né? E mudam os interesses, mudam os ventos, mudam porque mudam a balança de poder, então naturalmente haverá uma mudança no nosso trabalho. Então, por exemplo, se eu trabalho para um setor que gosta muito de benefício fiscal, dependendo de... do pensamento do governo, o meu trabalho vai mudar, a estratégia vai mudar com quem a forma de falar vai mudar, às vezes eu vou ter que ser mais agressivo. Todo mundo usa muito como exemplo, eu vou usar como exemplo de uma estratégia mais agressiva, mas não como uma crítica, é só um método. No ano passado, quando as big techs para se defender daquela loucura que estava acontecendo com aquele PL das fake news, colocaram nas suas páginas, assim, olha, se você quiser saber o que eu, como eu me posiciono sobre isso, as pessoas consideraram isso, assim, super agressivo e tal. Então, esse é o tipo de mudança que você faz, porque muito provavelmente você não conseguiu ter aquela conversa com quem você deveria ter, entende? Então, assim, a sua estratégia vai mudar de acordo com o governo naturalmente. Eu trabalho com política, gente, recente demais para ter uma noção muito ampla dessas mudanças. Mas eu consigo ver do governo passado para agora mudanças drásticas, obviamente, e aí fui conversar com alguns amigos e eles me disseram que, assim, o padrão Brasil é mais ou menos o que está acontecendo agora, sabe? Assim, por exemplo, o governo de agora ele faz muito consulta pública, faz muito, tem muito evento de todo mundo do setor sentar lá para contribuir, então, tem muito isso. e já me disseram que esse é mais ou menos o padrão, que no último governo isso se quebrou, que as coisas eram um pouco mais pragmáticas e, enfim, mas não sei se esse é o padrão Brasil, mais alguns anos eu consigo te dizer, mas essa é uma mudança que eu senti muito e que o pessoal me fala que realmente, assim, houve uma ruptura de jeito de fazer as coisas no Brasil. Eu que estou traumatizada com partido político, reunião política quando você fala em sentar e conversar, sobre algo eu sinto saudade do governo anterior, então... É... Não, é... É porque, assim, é que aí eu vou dar um pouco do meu... da minha opinião também, mas... É... essa coisa das reuniões e tudo, eu tenho sentido que elas são parte de um roteiro, assim, porque os resultados finais, eles não... eles não me parecem tão... é... tão vindo de um conselho, é o que eu tenho sentido, sabe? Eu sinto falta do governo anterior em algumas coisas, como, por exemplo, você tinha um ministério da economia que era enorme e era uma máquina difícil de trabalhar, era um transatlântico, assim, mas você viu um pouco mais de pragmatismo, sabe? Falando dessa coisa da estratégia, eu tinha que chegar lá com números, assim, eu tinha que chegar com papel, com número, com... E as coisas aconteciam, assim, então, eu, Simone, particularmente, gosto mais desse funcionamento, eu acho mais... inclusive mais republicano, assim, do que botar mil pessoas numa sala pra ficar todo mundo se aplaudindo, se elogiando e no final sair uma coisa que beneficia... Não vou falar o sobrenome aqui, mas vocês entendem. Então, é isso, sabe? Assim, de jeito de trabalhar, eu realmente preferia o jeito anterior. Algo mais prático, mais resolutivo, aparentemente, né? Sem muita conversa. Não, e pragmático, sabe? Assim, e você saber do que... o que está sendo efetivamente tratado, assim, e o porquê de não estar sendo tratado, entende? É, um pouco mais de clareza e pragmatismo, também, talvez. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Vies. Aproveite e compre na viesbr.com. E a pergunta que eu ia fazer é justamente, assim, se você já viu alguma coisa acontecendo em que os interesses políticos se sobressaíam aos interesses públicos ou que houvesse, assim, também, confrontava alguma questão ética e moral. Todo dia, com alguma frequência, mas aqui eu estou falando isso não... não de um jeito, assim, tipo, revoltado, sabe? Eu acho que enquanto houver política, e aqui é a coisa de você ser realista, a política, sei que vocês gostam de Tomasol, eu já vi umas coisinhas de Tomasol, e o Tomasol tem um livro muito legal que é Os Ungidos, que é uma das maluquices criadas, assim, que a pessoa entrou no ministério, ela passa daquela porta, ela vira um anjo, e aí ela não tem interesses pessoais, e aí ela não tem uma bagagem histórica que construiu a personalidade dela e que faz ela ser mais direcionada para a coisa que... A política é feita de gente, enquanto a política for feita de gente, isso vai acontecer. E quando a gente fala isso, eu não estou nem falando das grandes coisas que a gente imagina no Brasil, tipo, sei lá, um clássico brasileiro, que é passar a estrada na frente da fazenda do político, isso é um clássico brasileiro, não estou falando dessas grandes coisas, mas eu estou falando assim, naturalmente, isso é humano, as suas escolhas elas vão tender para o que você conhece, por exemplo. Eu sou do Ceará, naturalmente, os meus exemplos serão do Ceará, entende? É por isso que a gente tem que... É por isso que o poder tem que ser controlado, porque o poder é exercido por humanos que, entende? Toda a lógica ela funciona, a base dela é essa, é que ela é exercida por humanos, assim. Então, isso acontece muito, de decisões no fim serem tomadas por interesses políticos. A gente está passando agora no Brasil, não vou... Não quero deixar isso aqui datado, mas enfim, julho de 2024, a gente tem eleições municipais no final do ano e a gente tem em fevereiro a eleição para os novos presidentes das casas legislativas. E muitas decisões políticas que estão sendo tomadas agora, por exemplo, no que diz respeito à tributação, a gente está passando... A gente está no meio da reforma tributária, no meio mesmo, amanhã não deve sair o texto novo. Então, a tributação, a infraestrutura, o uso do dinheiro público, que não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador, de imposto. O poder de todos. As decisões de alocação dessas verbas, tudo isso está sendo tomado levando em conta cálculos políticos de interesses de poder, porque quem está no poder não vai querer sair. Estou usando todas minhas referências aqui. Mas é isso, assim, quem está no poder não vai querer sair e se eu tenho a possibilidade de alocar recursos, eu vou alocar recursos de formas que eu continue onde eu estou. Então, decisões feitas com o interesse público são tomadas todos os dias. Eu acho que a coisa mais engraçada do mundo é acompanhar a reforma tributária. Eu queria ter tempo e criatividade de fazer, assim, uma coisa que ficasse bem fácil para as pessoas entenderem as maluquices que a gente está passando agora. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada imposto do pecado. Por quê? Porque o Estado sobretaxa alguma coisa porque ele acredita que ele precisa regular o jeito que você usa essa coisa. Isso vai acontecer pelo incentivo econômico. E aí, o Estado decidiu que vai sobretaxar o refrigerante, que refrigerante faz mal, tem muito açúcar, tá? Bebidas açucaradas, não é refrigerante, é bebidas açucaradas, porque aí entra refrigerante, aqueles sucos com açúcar adicionado. Aí surgiu um questionamento. E o refrigerante zero? Porque refrigerante zero não tem açúcar. E aí, você junta pessoas ao redor de uma mesa e elas discutem por horas. Isso. Você entende? Então, assim, esse é o tipo de decisão que é tomada todo dia. Na reforma tributária você tem um elefante disso, assim. E aí você tem vários casos engraçados como esse. Você tem um país, por exemplo, como o Brasil, que é um país que travou na, sei lá, primeira, segunda fase da industrialização e você está querendo sobretaxar o minério de ferro. Tipo assim, a gente não está conseguindo, a gente está desindustrializando, você vai deixar o ferro mais caro. Entende? Então, assim, com certeza existe um racional político por trás dessa decisão. Sabe Deus qual é. Mas, decisões políticas, muito mais que decisões pragmáticas e técnicas, são tomadas todos os dias, o tempo inteiro. É isso. A forma como eles pensam no interesse público é diferente, né? É, ele não é muito público, ele é muito interesse, tem muito interesse em morgobulho. Mas posso te falar, e não é que eu já passei para o outro lado, não é isso. É porque eu não tenho o menor interesse em ser política um dia, menor, não tenho coragem de fazer aquilo, aquilo é uma loucura com a vida da pessoa. Mas, existe, eu sempre repito isso e não é justificando, mas assim, existe um racional. Eu digo isso porque eu acho que as pessoas pensam que eles se juntam a um monte de político ao redor de uma mesa com vários sacos de dinheiro e eles ficam tipo assim, ah, como a gente vai fazer para ferrar todo mundo agora? E não é, quando você senta com os caras e tem um raciocínio aqui, não estou dizendo que é um bom raciocínio, não estou dizendo que é um bom raciocínio. Mas é um raciocínio. É, não, e você vê que todo mundo tem uma forma de justificar o interesse público daquilo. É isso que eu acho mais louco, sabe? Isso é interessantíssimo. Eu sou muito apaixonada por política, gente. Eu acho uma... As pessoas chamam de ciência, eu não sei se... Às vezes eu acho que tem ciência, às vezes eu acho que é só o aleatório trabalhando, às vezes eu acho que é uma ciência, acho que é psicologia e não ciência política. Mas é interessantíssimo, é muito interessante. O Brasil é um manicômio, né? Cara, é muito legal. Mas a outra coisa que eu acho que precisa ser muito dito, assim, sempre que a gente fala mal de político, gente, eu juro, o Congresso Nacional, ele é purinho o Brasil, assim, sem tirar nem pouco. Boa parte da minha vida eu passei no Ceará, mas já morei em vários lugares por causa da profissão do meu pai e eu me mudei muito, eu conheço o Brasil, assim. Esse é um dos orgulhos que eu tenho na vida, eu conheço o Brasil. Gente, o Congresso é a representação perfeita, então, assim, aquilo ali é a gente, sabe? Por isso que eu acho que isso aqui é uma coisa que os conservadores falam muito assim, a mudança cultural, a mudança do raciocínio para o cara, no final, ver o interesse público-público, William, do que a gente estava falando, eu acho tão importante, sabe? Porque, gente, aquilo ali não é muito diferente da, sei lá, da reunião de domingo na casa da sua avó, sabe? Está tudo ali. É muito reflexo da gente, né? Os políticos que estão aí são muito reflexo da gente. É o nosso ébito. O Sol, eu falo aqui, a primeira preocupação no político é ser eleito, a segunda é ser reeleito e a terceira ninguém sabe, né? Então, eles estão ali para isso. É, mas eu gosto muito do Sol, eu por isso, assim, e é por isso que ele nunca vai virar mainstream, eu adoraria, quero muito que um dia ele vire mainstream, mas eu digo assim, tipo, na academia e tal, porque ele é muito realista e ele fala a verdade. E é isso que eu falo, a moeda do cara que está ali é ser reeleito, gente. Imagina que você tem que fazer isso para manter seu emprego, você vai fazer, você vai fazer. Os incentivos, a máquina, ela é montada de um jeito que os incentivos são todos para isso, é isso que eu quero dizer. E aí, por isso, essas coisas fazem sentido. Não é que eu acho certo, William, por favor, eu estou ainda pensando se eu respondi a sua pergunta direito. Não estou dizendo que eu acho certo, mas estou dizendo que os incentivos são esses, assim, se o seu incentivo é se manter, é ser eleito, é com isso que você vai se preocupar, bem. E aí, no Brasil, a gente tem esses mandatos muito curtos, de quatro anos, e assim, quatro anos parecem muito tempo com gente, mas assim, o cara acabou de entrar, os primeiros meses são para entender o que está acontecendo, aí você começa a trabalhar, aí no segundo ano de mandato tem eleição municipal, e o sistema brasileiro, ele é feito de um jeito que essa capilaridade que o município dá, ela é muito importante para você ser reeleito dois anos depois. Então, esse ano, 17 de julho, está todo mundo correndo, que segundo semestre, isso aqui vai estar vazio, eu estou marcando tudo para o segundo semestre, que eu vou voltar para o francês, porque eu sei que eu vou trabalhar bem menos, porque eles estão malucos com o município, aí está bom, foi todo mundo eleito, está todo mundo bem, respirou, voltou, ano que vem, vamos trabalhar, mais um ano, e aí no outro ano é eleição, e eu quero ser reeleito, entende? Então, você tem de trabalho dois anos, dois anos e meio, que as pessoas estão realmente voltadas para isso aqui, tanto que estava todo mundo falando assim, será que o Lula consegue fazer, reformar a administrativa? Não, e não porque o governo está fraco, porque a base dele está uma bagunça, a gente pode falar disso, mas isso não é um problema do Lula, o jeito que a coisa é montada, cada governo só tem fôlego para fazer uma reforma por vez, assim, porque reformas, elas tomam muito tempo de negociação, de estudo, de, não tem como você fazer duas no governo porque você não tem tempo, você não tem, não tem fôlego, entende? Então, a máquina, ela é montada de um jeito para que as coisas aconteçam, enfim, dessa forma. pior que no final é compreensível. Você está vendo como você já está começando a entender? Já foi influenciado pelos lobistas, William. Eu fiz meu lobby no William já. Uma dúvida que eu tenho, que nem nesse caso da reforma administrativa, há lobistas dentro do setor público sobre assuntos públicos ou não? É sempre do setor privado em relação ao público? Se a gente pensar o lobby como essa atividade do setor privado ou do terceiro setor, quando a gente fala em ONGs, diante do poder público, não. Por esse conceito, não. Mas se você pensa em pessoas responsáveis pela defesa dos interesses que dentro do setor público há, sim. A gente tem, por exemplo, nos ministérios, a gente tem um cargo que um ou outro ministério muda, mas chama assessor parlamentar, é o ASPAR. Então, cada ministério tem o seu setor de ASPAR. Por quê? Porque se eu sou, por exemplo, do Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Infraestrutura, ele tem os projetos que ele vai defender, ele tem um, principalmente no que diz respeito ao, eu quero falar verba, mas parece tão pouco, a um, enfim, a verba, o gasto público, ao dinheiro que ele vai precisar para executar aquilo. A gente tem projetos, quando sai dos, a gente tem projetos que é enviados pelo governo. A gente tem escutado mais falar da fazenda nesse governo, mas todos os ministérios enviam projetos para o Congresso, para o Parlamento. E aí, a ASPAR, o assessor parlamentar específico daquele ministério, é quem faz o trabalho que eu faço quando estou defendendo o setor. Então, ele vai mapear com quem falar, ele vai aos parlamentares, às lideranças, conversar, explicar a parte técnica daquele projeto. Então, dentro do, dentro do, essa relação executivo-legislativo, isso acontece também. A gente tem outros órgãos do, do executivo que tem pessoas das pares também. E hoje, no Brasil, por causa da forma que as contas públicas estão organizadas, com a coisa das emendas, então, a gente tem um legislativo que tem muito mais poder de conta pública, esse papel ficou ainda mais importante, porque essa pessoa do executivo fica responsável por ir lá no legislativo convencer que o seu setor é importante, que é importante receber, eu vou lembrar a palavra quando acabar isso aqui, mas eu vou falar a verga. Quando acabar, eu vou lembrar o que eu queria falar. assim, eu vou terminar esse episódio gostando dos lobistas, eu comecei achando que lobistas... é isso, por isso que eu faço o meu trabalho muito bem. Adorei, já quero trabalhar com lobby, adorei. Mas não é muito legal. Eu comecei o episódio achando que era, a gente tem essa imagem ruim, como você falou, a gente tem uma imagem ruim brasileira da política em si. E quando você fala que tem um cara que chama lobista, que o nome não ajuda, lá dentro, brigando por interesses das grandes empresas e tudo mais, você já subentende que é uma coisa ruim. Mas você apresentando para nós, a gente considerando que o Brasil é um manicômio, jurídico, legislativo e tudo mais, tem que ter alguém responsável por defender os interesses de determinado órgão ou empresa. Alguém tem que tentar explicar isso aqui para a gente. Exatamente. Muito prazer conhecer o que é realmente o lobista. É muito interessante mesmo. Porque a gente teve ano passado, acho que foi ano passado, um ataque numa escola, se eu não me engano, de Blumenau, Brusque, aqui em Santa Catarina. E aí o Zé Trovão, um gênio da política brasileira. Eu posso falar que ele aqui do meu estado eu fico indignada com que esse cara se elegeu. Assim, um gênio da política brasileira foi lá e propôs o quê? Vamos taxar e proibir jogos violentos. Por quê? Porque o cara entrou na escola atirando porque ele jogou um videogame violento. Eu acho, eu espero que tenha tido um lobista que tenha ido lá, naquela, explicado para os deputados. Os games têm crescido muito ultimamente e tem um, as pessoas de conhecimento são muito boas. Então eu tenho certeza que alguém trabalhou por isso aí. Então você precisa de alguém lá para falar isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma insanidade. não dá para passar. Então, o trabalho de vocês é extremamente necessário. Ai, que bom, que bom, assim, que eu ouvi isso e esse exemplo é um clássico, é um clássico do voluntarismo, né? Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa para aparecer em cima disso e o clássico. E o clássico também de provavelmente de todo um setor que se organizou, estudou, trouxe dados e falou, olha, querido, não. E não sei como isso está hoje, espero que não tenha passado, mas é um exemplo do trabalho. Simônia, eu gostaria de, primeiramente, agradecer pela oportunidade de você vir explicar para nós e desmistificar essa profissão que é muito legal. Eu confesso que eu assisti muito House of Cards Candle e eu imaginava que era isso, mas não imaginava que na prática como funcionava a gente não entende. E aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desse mundo, de conhecer um pouco mais dessa atuação. William, agradeço por mais um episódio ao meu lado e Simone, se você quiser deixar uma mensagem para os nossos ferrenhos, fique à vontade. Ah, que legal. Eu agradeço o convite, sempre falo isso para as meninas, em tudo que vocês me chamam eu falo continuem chamando. Gosto muito do trabalho de vocês, acho super importante. O que eu puder contribuir sempre estarei muito feliz. E acho que se eu posso dizer alguma coisa é que a gente está num momento no mundo e, sei lá, se você assistir jornal você fica meio triste, eu tenho que assistir por causa do trabalho, então vocês pensam que no final do dia quando chega essa hora eu já estou triste, mas eu acho que a gente está num ponto de inflexão super importante. E por mais que esteja uma gritaria e por mais que todo dia a gente veja um absurdo novo, acho que eu quero crer que as mentes, que o bom senso, que o senso comum, razoável, é a maioria. E, enfim, projetos como esse ajudam a juntar essas pessoas, a alimentar essas pessoas, então continuem, quem está assistindo, vocês alimentando, participando, crescendo, porque o trabalho de um monte de gente boa um pouquinho pelo mundo é o que é o que faz as coisas continuarem bem, assim, é o que faz a gente não cair do precipício, que já estivemos perto muitas vezes, acho que nos nossos tempos estamos flertando com ele, mas, então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês e contem comigo sempre. Muito obrigada, eu acho que pequenas, boas e sensatas ações, elas geram um resultado gigantesco no final, né? Exatamente, eu acredito muito nisso, é cansativo, mas eu acredito nisso. Vale a pena, e aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e curte e compartilhe esse vídeo. Até mais. Tchau, gente, obrigada. As opiniões do convidado não representam a posição do Dama de Ferro enquanto instituição.